Música Boa noite, está no ar o Telenoticias, edição de domingo 13 de agosto de 2022. Seja bem-vindo. A população da Vila da Matola Rio roga pela colocação de contetores móveis devido ao excesso de lixo em locais impróprios. Moradores do bairro Manhala Namachichi pedem colocação de lombas para fazer face aos frequentes acidentes de aviação no local. Aumenta a preocupação pelo bem-estar do presidente do Níger, Mohamed Bazun. Uma vez mais, boa noite. Começamos com a notícia que dá conta que o presidente do MDM apresentou-se este sábado à população da Matola Rio para, juntamente a outros partidos, assumir a união do MDM e outros partidos como o PIMO, o PDD e o RD. E nós com o MDM somos a resposta para resolver estes problemas. E para esta missão contamos com o apoio de toda a gente de boa vontade. E também contamos o apoio com alguns partidos políticos moçambicanos que decidiram em dar o apoio efetivo ao MDM neste processo. Foi com estas palavras que o presidente do Partido Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, assumiu a coligação entre o seu partido e os demais partidos que são eles, Ecologista, PIMO, PDD e RD. Com esta coligação, o MDM promete resolver todos os problemas que têm preocupado os cidadãos. E tenho mais informações que na próxima semana vão aparecer muitos a apoiarem-nos. Neste apoio, também temos o apoio de uma parte da sociedade civil, que apoia-nos. E também temos apoio de moçambicanos de boa vontade. Com tudo isto, é para dizer que o MDM é a verdadeira esperança do povo moçambicano. João Maçango, presidente do Partido Ecologista, diz que esta união vem para mudar e responder às expectativas dos moçambicanos e que os membros de cada partido devem votar e se unir a esta coligação representada pelo MDM. Desta forma, o objetivo é evitar a dispersão de votos. Essas pessoas que querem ver as coisas a mudar, encontrar uma plataforma de poder juntar o seu pensamento, que através, exatamente, desta união, a união incondicional, mas que visa exatamente responder às expectativas de nós. É por essa razão que eu lanço este apelo total aos moçambicanos, que ninguém deve ficar em casa no dia 11. Aqueles que diziam que querem partidos unidos, então vamos encontrar a plataforma MDM como o espólio da união, onde está lá o Partido Ecologista, onde está lá o PIM, onde está lá o PDD do Raul Gomingos, onde está lá o RD do Singan, onde estão as organizações. Então, tudo isto aqui deve ser trazido para um contexto em que, para nós, atenção, a questão fundamental é evitar no máximo a dispersão de votos e saber dirigir o eleitorado para saber votar no sítio certo. Por sua vez, alguns jovens veem esta coligação como uma oportunidade única para a sua ida ao poder. Nós temos uma promessa de levar o povo ao poder. Esta é a promessa que nós fizemos ao Mano Azagaia, e eu escolhi esta casa para levar o povo ao poder. É nossa missão levar o povo ao poder. A cada um de vocês jovens, vocês são igual a Iman, devem atrair mais jovens. A hora é agora! Sobre o membro do Partido MDM, que assumiu publicamente apoiar o candidato da Frelim, Júlio Parruque, no município da Matola, por este ser o seu amigo de infância, Lutero Simango disse haver um processo disciplinar a correr dentro do Partido MDM. São situações particularizadas. Agora é preciso avaliar se ele está bem de cabeça ou não. Mas é o que continua membro do Partido? Há um processo disciplinar a correr dentro do Partido. Portanto, eu acredito que nos próximos dias, a nossa comissão, a sua jurisdição, vai emitir um comunicado e saberão. Há um processo disciplinar a correr dentro do Partido. A população residente na vila da Matola Rio reclama o excesso de lixo em locais impróprios, pelo que pede a colocação de contetores de lixo na via pública. Caixas, grafas, sacos plásticos, bastante lixo e as moscas a pousarem no alvo. O lixo já está aqui há três meses. Três meses antes o lixo está aqui. Estavam a tirar, mas agora não estão a conseguir tirar. Já tem quatro semanas ou um mês, assim. Estamos aí para tirar isso. Acho que os carros cada vez dizem que o trator já não tem combustível, qualquer coisa. Mas há outros chefes do mercado lá dentro que vão explicar acerca disso. O lixo é muito preocupante porque aqui no mercado houve uma reunião, disseram que há de vir coisa, aquilo ali é trator, para passar a tirar lixo. Vamos fazer limpeza, trator há de vir aqui tirar lixo. Mas esse trator nunca aparece. Ficamos duas semanas sem trator aparecer, tiramos dez dedos para se tirar lixo, mas isso aí não aconteceu nada. Os dedos saíram, mas o lixo nunca sai. Sempre o lixo está ali. Esta é a situação que está a deixar muitos que por aqui passam incomodados. E o que dizer de quem tem que conviver com o mesmo a centímetros de distância? Pedro Ricardo diz que tem perdido clientes devido ao cheiro nauseabundo. Para me incomodar também ver o lixo aqui perto. E não consigo também vender com lixo ao lado. Os clientes acabam fugindo. Acabam fugindo, de verdade. E qual é o apelo que poderia deixar as pessoas que estão a assistir ou as entidades competentes? É pá, era, se dizer, pelo menos ele, era já um carro para vir e remover o lixo. Reuniões foram feitas a fim de se resolver a situação, mas credudaram num fracasso. Os vendedores do mercado da Matola Rio mostraram-se preocupados, visto que... Já proibiram que não podemos queimar lixo ali por causa dos fios. Mas as pessoas continuam a pôr lixo ali, aquele que vende perto ali, acende lume ali para queimar, para não poder ter sujidade ali perto de onde ele vende. Todo o mercado e as casas que estão perto do mercado detam lixo ali, porque às vezes estamos a ver as malas, ramos de mangueira, ramos não sei de que, detam aqui já. Dentro do mercado não tem nenhuma mangueira, não tem uma pessoa que tem mala que pode vir e detar aqui. Já não é só lixo do mercado. Mesmo as pessoas que estão ao redor, perto do mercado, detam lixo ali. Não íamos gostar, pelo menos pôr um condutor aqui para a gente, passarmos a detar lixo ali. Seria muito necessário mesmo, íamos agradecer, nos darem um condutor ali. Voltando para as eleições autárquicas, com a elevação da vila da Matola Rio para o município, cidadãos entrevistados pela FTV mostraram-se esperançosos no rápido desenvolvimento da URD. Com a municipalização da vila da Matola Rio, os munícipes mostraram-se espertantes, pois, segundo eles, haverá desenvolvimento no seio da URB. De acordo com os moradores, são vários desafios enfrentados, desde o saneamento do meio à criminalidade, entre outros. Na verdade, nós esperamos a melhoria daqui da nossa vila, como as imagens lujas, que estão sujos mesmo, esperamos que tudo mude mesmo. O nosso desejo é que mude e também produzir a vida de marginalidade aqui na zona, há muita marginalidade. Esperamos que, na vinda do município, tudo ande da melhor forma possível. Haverá mais controle? Nós esperamos isso, esperamos que isso aconteça. A pessoa que, o presidente que vai entrar para governar, espero que olhe nessas coisas para poder resolver. Eu acho que sim. Bom, eu não sou de cá, sou bem muito novinho. A minha província em si, quando tivemos este processo, houve muita mudança. Eu espero que também haverá, e vai ser muito bom, para Matolario, né? Sim. Vai desenvolver? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Este munícipe diz que o desenvolvimento é certo com a elevação da vila à edilidade. Temos falta de esquadra, não temos esquadra perto aqui no Matolario, e também não temos contenedor de lixo, e muita coisa que vai demorar. Também não temos mercado, estamos a vender aqui na rua. Precisamos de um sítio para mercado, estamos a vender. É que nós teremos município. Então, para dizer que o município vem para melhorar as coisas aqui? Sim, vem para melhorar as coisas sim, porque nós temos falta de trabalho de lixo que está ali, não temos contenedor para pôr, e vamos precisar de mercado também. É muito bom, o município deve ser bem-vindo. É bem-vindo? Sim. Ah, período da tarde, sim. Sim, até... Este aqui ainda não está bem organizado, porque falta de casa de banho, também não temos casas de banho boas, sim. Há muitos que me mandaram de seguir aqui no Matolario. Eu acho que o município é bem-vindo, né? Porque há muitos aspectos que faltam aqui a serem resolvidos. E espero que o novo edil tenha muita força e faça valer as coisas. Quais são os principais pontos que gostaria que o próximo edil começasse a tocar? Lixo, lixo. A questão de lixo é maior. Como vê, todo sítio cheio de lixo. É muita coisa, muita coisa mesmo. Estradas, as estradas estão péssimas. Muitos buracos são pequenos. A questão das valas também, muita sujidade, muito xixi aqui. Cada um só faz xixi de qualquer maneira aqui. A vila da Matolario passará a contar com um edil depois das sextas eleições autárquicas agendadas para 11 de outubro próximo. Sendo agora para outras notícias, moradores do bairro Manhala, na Machixe, estão preocupados com os sinistros rodoviários que têm acontecido com frequência. Os mesmos apontam para o excesso de velocidade como a principal causa e pedem a colocação de lombas para a redução dos frequentes acidentes de viação. O pequeno Jorge, nome feitício, é residente no bairro Manhala, na autarquia de Machixe. Mesmo tendo a noção do perigo ao atravessar a estrada sem a companhia de pessoas mais velhas, disse que esta é a sua rotina normal. Jorge contou à FTV que já presenciou vários casos de acidentes de viação neste local, mas mesmo assim não deixou de atravessar a estrada sozinho. Alegadamente, conhecer as regras. Já ouviu falar que aqui acontecem acidentes? Sim. Quantos acidentes você já ouviu falar? Muitos. Podes nos contar um deles o que teria acontecido? Morreu alguém? Como é que? Não, não morreu. Como é que aconteceu? Eles bateram aqui e depois foi parar lá. E você quando viu isso, como é que se sentiu? Marro. Marro? Sim. E você atravessou o oçozinho? Sim. Não tem medo? Não. Sabe o controle? Sim. Como é que faz? Primeiro paro aí, depois colho dois lados. Quando não está a ver um carro, atravesso. Para além do pequeno Jorge, há outras crianças que tentam atravessar a estrada sozinhas. A exemplo disso é destas que foram capturadas pela lente da nossa câmera. Os pais encarregados de educação estão preocupados com os sinistros que têm acontecido neste local e falaram dos casos mais recentes. Alguns condutores não são mais atentos quando passam. Deveram ter colocado algumas placas que indicam que estamos a entrar num local muito movimentado. Já presenciou situações de acidentes? Sim, algumas vezes. Nesses acidentes que presenciaste, quantas pessoas perderam a vida? Quais foram os danos? Os danos, um dos acidentes que presenciaram, os danos foram muito mais materiais. Com sorte, o motorista conseguiu esquivar a pessoa. Conseguiu esquivar a pessoa, mas danificou um pouco o carro. O segundo acidente que presenciou, o motorista não conseguiu esquivar a pessoa. Teve aquele embate, mas a pessoa conseguiu sobreviver ao acidente. Mas os outros que tinham escutado não têm a mesma sorte. Um jovem saia daqui das bebideiras, ele estava um bocadinho bérbado. Ao descer para casa, foi atropelado com um carro, a ambulância que vinha de Morrombene, rumo à cidade da Machixe. Ele, assim, foi atropelado, caiu na dernagem. A ambulância o carregou para o hospital, para o Rádio Escúque, e lá chegou a perder a vida. O bairro Manhala é atravessado pela Estrada Nacional Nº 1. Segundo os moradores, os acidentes de viação têm sido recorrentes e apontam o excesso de velocidade como a principal causa. Tem algumas plagas, dizem que tem uma plaga de 60 ali, mas os condutores não têm respeitado aquelas plagas. Gostaríamos que, pelo menos, ou por lombas, ou sinais qualquer que dizem o respeito, que esse é um lugar muito movimentado, os automobilistas, para poder reduzir a velocidade dos carros. De lembrar que, só neste ano, a FTV reportou dois casos de acidentes de viação que foram registrados neste local, e todos foram mortais. Saindo para outras notícias da região sul do país, saímos agora para a zona centro do país. O setor da saúde na província de Sofala garante que já mobilizou recursos para a distribuição das redes mosqueteiras às famílias no âmbito do combate à malária. A informação foi avançada durante a conferência de imprensa pela diretora provincial de saúde de Sofala, Neuza Jelma, que a distribuição das redes mosqueteiras está para breve. A província de Sofala vai fazer esta distribuição de redes mosqueteiras, que é a rede mosqueteira de acesso universal, que vai ocorrer a partir... A distribuição vai começar a partir do dia 5 de setembro até dia 9 de setembro. Vai acontecer em todos os distritos da província de Sofala, excepto a cidade da Beira. Não só a cidade da Beira, mas todas as cidades capitais do país não vão fazer essa distribuição. Neste momento, nós estamos a fazer a mobilização. A rede já se encontra no distrito. Nós recebemos cerca de 1 milhão e 700 mil redes para responder à província de Sofala. Esperamos, com uma estimativa, de cobrir cerca de 1 milhão e 250 mil pessoas na província de Sofala. A estratégia dessa rede é que uma rede está para duas pessoas e o máximo de redes por família vai ser de três redes. A rede é distribuição gratuita. Esperamos nós, com esta rede, possamos, pelo menos 85% da população de Sofala tenha acesso a dormir numa rede mosqueteira. É uma estratégia que o Ministério da Saúde tem feito de dois em dois anos para a prevenção da malária. A última distribuição aconteceu em 2020. E agora vai acontecer esta, agora em 2023, para mesmo recombater aquilo que são os casos de malária na província. Por outro lado, a diretora provincial da saúde apelou à população que irá se beneficiar para não usar redes mosqueteiras para outros fins. Nós queremos apelar que garantamos que esta rede seja realmente usada para os fins nos quais foi traçado. Queremos que as populações usem esta rede para cobrir as famílias, para dormir dentro das mesmas e evitar que sejam usadas para outros fins. Estamos a trabalhar com outros setores para garantir o maior controle da rede, que é o caso da PRM, que é o caso das pescas, agricultura, ambiente, para nos ajudarem a garantir um bom controle desta rede, para que não encontremos elas a ser usadas nos outros fins. As imagens são Adelino Pedro, Mendes Munday, FTV, província de Tofala. Os moradores do bairro de Mataguane, na cidade da Beira, manifestaram satisfação com o arranque de terraplanagem para garantir melhor circulação de pessoas e bens. Passam anos que os moradores do bairro de Mataguane, localizado no posto administrativo de Chiveve, na cidade da Beira, clamavam a maioria da via de acesso denominal de Nova Iorque. Na manhã deste domingo, o Conselho Municipal da Beira arrancou com o terraplanagem no âmbito de garantia de circulação de pessoas e bens. É extremamente dificuldade. Nem os carros já não passavam por aqui. Assim com esses jantulhos, vai valer pelo menos a pena. Tem carros que até ficavam aqui, enterravos aqui. Nós tínhamos que cobrar para poder ajudar as pessoas que queriam passar daqui. Para ser sincero, aqui havia graves problemas. Por mais que a gente arranjasse meio de transporte, a rua não estava em condições para poder se locomover em boas condições. Realmente a situação estava malha. Para mim, o que estão a fazer foi bem-vindo pela zona. Com o arranque da terraplanagem de um havia tido como crítica na circulação, os moradores daquela área de jurisdição manifestaram sentimentos de alegria. Está bonito. Pelo visto, tem um bom olhar. Gostei. Dizer que o trabalho que está sendo feito aqui é um trabalho de louvar. antes que começassem a fazer esse trabalho, era difícil o acesso. Mesmo as viaturas para passarem daqui era um grande problema. Mas agora estamos a ver o trabalho como sou. Isso é bom. Vai ser bom para a nossa zona, desenvolvimento e a circulação das pessoas também. Importa referir que na cidade da beira capital da província de Sofala, várias vias de acesso ainda carecem de intervenção de vulto, para que a população possa circular em condições favoráveis. As imagens são de Lino Pedro, Menos Mundai, FTV, Bairro de Matacuã. Saindo para outras notícias, ainda na atualidade nacional, no âmbito da estratégia de investimento social, uma empresa de produção de alumínio fez entrega de um centro de costura a Avimas, no bairro de Juba, na Vila da Matola Rio. A Vila da Matola Rio conta com mais um centro de costura para as mulheres viúvas e mães solteiras. No âmbito da estratégia de investimento social, a empresa de produção de alumínio fez esta entrega no bairro de Juba, a Avimas, que se beneficiaram da ampliação, reabilitação e ainda apetrecho com todo o equipamento necessário para capacitar e dotar as mulheres da comunidade de Encala, na Matola Rio, de habilidades que lhes permitam desenvolver as suas atividades de costura em melhores condições, gerando desta forma sua própria renda. As famílias aqui, circunvizinhas, é um bem, de fato, que vai ajudar a todos, porque terão estes serviços aqui mais próximos de si. No passado, faziam estampagem de bolsos de uniformes escolares. A Escola Nelson Mandela tinha um contrato com eles e pensamos que, com esta capacidade criada também, poderão voltar e ajudar os alunos das escolas aqui, circunvizinhas, que terão aqui este sítio para, portanto, confeccionar os seus uniformes. As mulheres da Avima agradecem esta oportunidade que vem ajudar no crescimento da comunidade e dizem que poderão trabalhar e capacitar outras mulheres viúvas e mães solteiras. Então, agradecer pela oportunidade que estão a voltar a nos dar para podermos ajudar o crescimento da nossa comunidade. e dizer que temos como, idealizamos, como plano do trabalho, como ajudar, porque não é possível entrar em todas as mães solteiras e viúvas ao mesmo tempo. Então, nós esperamos que, com o kit fornecido, nós vamos poder trabalhar e, ao trabalhar, vamos poder ajudar as outras mães, dando a formação. Depois de nós termos a capacitação, nós vamos poder capacitar as outras e dermos um kit de aranque para que elas possam também trabalhar e, por sua vez, também poderem criar uma arenda e criarem uma maneira também de ajudar as outras. Uma vez mais, boa noite. Bem-vindo a este espaço de atualização da previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas, bem como da taxa do câmbio. Vamos começar pela previsão do estado de tempo. Na região norte do país, Pemba vai registrar 27 graus Celsius de máxima 19 de mínima. Nampula, 25 graus Celsius de máxima 15 de mínima, com previsão de chuva. E Lixinga poderá registrar céu nublado, com 22 de máxima 10 graus Celsius de mínima. Saímos para a região centro do país, onde Paraclimane prevê-se 26 de máxima 15 de mínima, Beira, 23 de máxima 15 de mínima. Tede, por sua vez, vai registrar 29 graus Celsius de máxima 16 de mínima. Nishimoio poderá registrar chuva, com 22 de máxima 10 graus Celsius de mínima. Saindo do centro para a zona sul do país, começamos pela cidade de Iambane, onde vai registrar, melhor, onde vai-se registrar 22 graus Celsius de máxima 15 de mínima, com chuva. Cheixei, 24 de máxima 11 de mínima. E Maputo poderá registrar 25 graus Celsius de máxima 11 de mínima. Esta é a previsão do estado de tempo que vai caracterizar o país nas próximas 24 horas. Para já, vamos sair para conferir a taxa do câmbio do dia. Temos aqui o dólar, que custa 63 meticais e 25 centavos a compra e 64 meticais e 52 centavos a sua venda. O rante custa 3 meticais e 32 centavos a compra e 3 meticais e 29 centavos a sua venda. Por sua vez, o euro custa 69 meticais e 50 centavos a compra e 70 meticais e 89 centavos a sua venda. Por fim, a libra custa 80 meticais e 60 centavos a compra e 82 meticais e 21 centavos a sua venda. Com a taxa do câmbio, é momento de conferirmos um curto intervalo. Voltamos em breve com mais notas informativas. Caríssimo telespetador, caríssimo internauta, é o nosso maior convidado para a FTV Debate, quarta-feira, quarta-feira, às 14 horas. Contamos contigo. Abertura Abertura Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 onde as pessoas podem enviar informações sobre os seus conhecidos e familiares desaparecidos. Centenas de pessoas ainda não foram encontradas. O número oficial de mortos é de 89 e continua a aumentar, o que fez dos incêndios florestais a catástrofe natural mais mortífera da história do Estado. Os prejuízos materiais são enormes. Foram danificados 2.200 edifícios e o custo inicial estimado na reconstrução é de 5,5 mil milhões de dólares, o que também coloca os incêndios florestais entre as piores catástrofes da história do Estado. Pelo menos uma pessoa morreu, três ficaram feridas, uma das quais em estado crítico e três estão desaparecidas na sequência de uma forte explosão em Plam, um subúrbio de Pitbaix, nos Estados Unidos da América. A explosão deixou várias casas destruídas e algumas outras danificadas num bairro verde e tranquilo. Equipa de 18 corpos de bombeiros foram chamadas ao local para combater as chamas. Mãe de 20 bombeiros sofreram ferimentos ligeiros relacionados com o calor. As chamas foram rapidamente extintas e as autoridades permitiram que os vizinhos regressassem às suas casas. Várias equipas da companhia de gás local foram vistas no local, fechando as linhas de gás locais. As causas da enorme explosão não foram oficialmente conhecidas. Os investigadores dizem que não dispõem de informações exatas sobre o número de ocupantes e eventuais visitantes da casa que foi o ponto de partida da explosão pelo que o número de vítimas e desaparecidos poderá ser ajustado. É com esta notícia que damos por terminada esta edição do Telenoticias, com promessas de trazer mais amanhã à mesma hora. Assim, caro telespectador, agradecemos pelo carinho da sua audiência. Votos de continuação de uma boa noite. Continue sempre na companhia da FTV, acompanhando melhor da informação e outros conteúdos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto